Olha pessoal, hoje nós estamos fazendo a segunda operação, uma operação policial, uma operação de trânsito, denominada Cidade Segura. E esse programa está sendo realizado aqui na Avenida Juscelino Kubitschek. Ao meu lado o César Abeledo, que é o secretário de transportes do município, o João, que representa como presidente da CET todo o corpo técnico da Companhia de Engenharia de Tráfico, a Força Policial da Polícia Militar, os policiais da Companhia de Engenharia de Trânsito e também o acompanhamento direto do secretário de Segurança Urbana, Coronel José Roberto. É assim que nós vamos fazer. Blitz na cidade, dentro do programa Cidade Segura, para fazer a São Paulo uma cidade melhor. Nos azuis!